Pessoal, a dominância está dando mais uma respirada, está desenhando mais um candle aqui, comprador, pode ser que a dominância avance em direção a 50.05, mas na projeção a nebulosidade desverdeada já acabou se encerrando, está se criando um embrião de uma nebulosidade avermelhada. O suporte representado pela base da nuvem é que segurou a dominância, mas a tendência é de baixa, a linha inferior do canal de Keltner já cruzou, a mediana do canal está cruzando, está indo em direção à base da nuvem e a superior também. As três linhas seguem agressivamente apontadas para baixo, lembrando que a dominância representa o percentual que o market cap da Bitcoin ocupa em relação ao market cap de todo o mundo cripto. Um recuo mais acentuado da dominância, como deve acontecer, a dominância deve avançar para algo abaixo de 47% aqui nessa congestão, indica que vem uma expansão do market cap das altcoins, do market cap de todo o mundo cripto com exclusão da BTC. Deixa eu botar aqui no gráfico semanal para a gente ver como o nosso candle semanal começou nessa semana, vocês vejam que agora a gente avançou para dentro do canal de Keltner. Gente, aqui no semanal ficou muito feio o gráfico da dominância, agora que a gente entrou para dentro do canal, ele só vai parar num patamar abaixo de 48%. Deve buscar aqui a mediana do canal de Keltner, que está nesse momento se confundindo com a linha superior da nuvem na projeção. Agora vamos pular para o market cap das altcoins, que é a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão da BTC. Vocês vejam que a gente fez, a gente chegou a formar um pump aqui que quase estressou a aresta superior dessa cunha triangular aqui no semanal. Fizemos a máxima em 621 bi, recuamos para o patamar da mediana do canal de Keltner aqui no semanal, que não deve ser perdida porque está na confluência, está se confundindo com a MM200. Então é bem provável que a próxima pernada acabe impondo uma injeção de uns 100 bilhões de dólares dentro do market cap das altcoins, já que a gente deve voltar a estressar a aresta superior dessa cunha, deve voltar para um patamar acima de 650 bi. Na projeção a nebulosidade desverdeada está criando um embrião, daqui a pouco eu volto com polkadot Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.